Com prazer quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, estejam assentados, para mim é sempre uma honra, uma alegria estar vendendo convite do pastor Geraldo, um amigo de longa data, como ele já expressou a igreja, e a amizade, a comunhão, companheirismo do pastor Geraldo sempre tem nos enriquecido de uma forma muito especial. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família e a sua trajetória brilhante, praticamente em mais de quatro décadas, pastoreando e fazendo um grande trabalho para o reino de Deus. Deus, quero agradecer de coração ao convite do pastor Geraldo pelo convite, e pela oportunidade rica do Senhor estar na noite abençoada. A manifestação que Deus é real, como está o Salmo 22.3, Deus está entronizado entre os louvores do seu povo Israel, e nós estamos aqui adorando o nome do Senhor. Antes de entrar na minha extração, eu quero agradecer de coração ao pastor Geraldo, sempre temos convidado para realizações, justamente na área que sempre Deus tem nos honrado, nos abençoado, que é na área de avivamento, batismo do Espírito Santo, Deus tem realmente nos relacionado sempre nesta área. E eu louvo a Deus porque Deus tem realmente nos honrado. A Bíblia só funciona naquilo que nós acreditamos nela. É o que está em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 a 20. No versículo 15, a ordem operativa de Jesus pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê por batizado será salvo, no versículo 16, e quem não crê será condenado. Mas no 17 diz que os sinais seguirão os que creem em meu nome. expulsaram demônios, falaram novas línguas, se beber de alguma coisa, alguma coisa de motivo, falaram algum. E está também inserido ali o batismo do Espírito Santo. E meu nome fala novas línguas e imporão das mãos somos de vermos os curados. Mas você olhando para o seguimento da palavra que Jesus deu aos seus discípulos, esta orientação de ministrar a palavra em todo o mundo, em toda a terra. Queridos, o versículo 20 diz que eles saíram, saíram perdidos por toda parte e confirmando o Senhor através dos sinais do Senhor. Meus amados, o trabalho que nós realizamos para Deus, ele tem resultado. Mas esse resultado é o próprio Deus que traz para nós. E louvamos o nome do Senhor. Antes de falar, está comigo o meu Geo Roblin, que tem sempre cooperado comigo, em vários lugares, não apenas o estado de São Paulo, já esteve com milhões de estados. Eu trouxe dois materiais para oferecer aos irmãos que têm também os ajudados no Ministério. Nesta pandemia, já estamos há um pouco mais de dois anos ainda sentindo o reflexo desta pandemia que atingiu o mundo todo. E, queridos, eu estive na América agora no final do ano passado, no finalzinho de novembro, lá no início de dezembro. O mesmo reflexo que nós estamos tendo aqui no Brasil, lá também, o povo americano e também outras migrações que tem dentro dos Estados Unidos, né? Lá no Espano, brasileiros que já estão, e a nossa comunidade brasileira do Estados Unidos é forte, e eles estão vivendo o mesmo reflexo. Ainda há um certo medo de algumas liberdades que nós ressuscitávamos no passado, e ela foi praticamente tirada de nós nesta pandemia. Mas eu louvo a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lancei nessa pandemia um pequeno, eu chanto pequeno, mas com conteúdo grande. Eu escrevi um livro, o tema é Por que o justo sofre e o mal parece prosperar? E junto com este livro, o meu Gelo Rocha tem trabalhado nesta área, que para nos ajudar também no Ministério, umas canecas de porcelana, uma coisa chique, bonita, com expressões bíblicas. E ele vai estar lá com este material, onde o pastor designado, onde a gente pode montar a mesinha com material. Mas nós temos a maquininha de cartão, Crédito, Tec, Pix. Se os irmãos realmente quiserem usar dinheiro de prazo, com o meu cartão, o senhor Pix tem o Pix, no valor R$ 30,00 cada livro, e também as canecas R$ 30,00. Então nós trouxemos este material e os irmãos cooperando. E este livro, pastor, depois eu quero contrafar para o senhor, tá bom? Glória a Jesus. Quantos vieram aqui para viver uma noite preciosa e rica, abençoada pelo Deus? Queridos, o pastor Geraldo me disse, senhora, vai ser uma noite de pentecostas, avivamento, mas eu não consigo ministrar nesta área sem pregar. Porque, meus amados, esta é a nossa linha, pregação e depois os sinais que seguem. Mas eu vim orando ao senhor, aleluia, e chegando aqui também, dobrando os meus veios, Deus me dirigiu para uma expressão bíblica que todos vocês conhecem. Mas é a linha que Deus realmente está nos levando. Queridos, não é a base que eu vou ler com vocês, é a base bíblica, mas nós encontramos uma igreja de Antioquia em Atos 13. Para mim, na minha visão teológica, a igreja de Antioquia, além de ter sido uma igreja rica, mas na minha visão, como uma igreja completa. Por que completa? Nós encontramos em Atos 13.1, que a igreja de Antioquia tinha doutores, tinha também mestres e tinha também profetas. Mas nós encontramos, meus amados, uma das razões que esta igreja, a adelecer, ter sido uma igreja tão nobre, tão rica, está no versículo 2. E diz-se o Espírito Santo, separai Paulo e Guainabé para a ordem que eu tenho chamado. O Espírito Santo tinha liberdade de expressar a sua vontade na igreja de Antioquia. Então, meus amados, quando nós deixamos o Espírito Santo expressar a sua vontade, aleluia, nós saímos da casa de Deus alimentados e abençoados pelo Senhor. E, meus amados, uma coisa linda também que aconteceu na igreja de Antioquia, que eles souberam valorizar os dons individuais de cada irmão, de cada crente. Porque nós encontramos que ali tinha doutores e o doutor era respeitado porque era doutor. Tinha também o mestre e o mestre era respeitado porque era mestre. Mas tinha o profeta que era também respeitado porque era o profeta de Deus. Mas, meus amados, todos eles eram independentes do que aconteceu no versículo 2. Todos eram independentes do Espírito Santo porque ele tinha liberdade de expressar a sua vontade na igreja de Antioquia. Mas abra a sua Bíblia no livro do profeta de Ezequiel, capítulo 37, capítulo 37, capítulo 9, parte B. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acho que só foi um ensaio, né? Vamos lá, com a mente, ou três, todos bem forte. Enche o teu comando, abra sua boca e expressa forte. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu quero ficar preso nessa expressão, vendo os quatro ventos. Nós encontramos essa mesma expressão ali no livro de Apocalipse, falando sobre esse vento que assopra de uma forma muito rica e especial na vida da igreja. Agora, ouçam bem. Não quero ser polígios, não vou me estender muito, mas eu quero trazer o que o Espírito de Deus está me direcionando a profetizar nesta noite. Queridos, o primeiro vento que assopra aqui nesta noite é o vento da existência humana. É o que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus somou o homem do pó da terra e assoprou sobre as suas marinhas o corpo de vida e ele passou a ser alma vivente. Jó expressou em Jó 33, 4, o Espírito do Senhor me fez e o somo do Todo-Poderoso me dá vida. A vida que nós desfrutamos não vem de nós mesmos. Nós não somos provedores da nossa própria vida. Nós encontramos a expressão que é o cântico de Ana. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, no cântico de Ana, ela expressou que o nosso Deus tem poder para dar vida e tirar. Ele tem poder para abrir cova e fechar. A vida está no controle de Deus. Nós encontramos o salmo, meus amados, 93 transitividade. A primeira transitividade que nós encontramos está no versículo 1. O nosso Deus é de eternidade a eternidade. A eternidade é um dos atributos de Deus. E o nosso Deus é de eternidade a eternidade. E tem a expressão que diz que o nosso Deus é de geração a geração. O Deus, aleluia, meus amados de Araão, Isaac, Jacó. O Deus dos israelitas. O Deus dos profetas. O Deus, aleluia dos apóstolos. Ele está aqui nesta noite porque ela é eternidade. O Deus, aleluia dos seres com o meu Senhor. A segunda transitividade que nós encontramos está no versículo 10. E nós, aleluia dos anos. O tempo passa rápido demais. O pastor Geraldo mesmo estava... O pastor Geraldo mesmo estava passando para mim curtas palavras. Que quando ele começou o pastorear na década de 70. E parece que quando eu estava ouvindo ele expressar. Parece que foi ontem. Passa rápido demais, pastor. A vida, ela corre. Ela passa, meus amados irmãos, como vapor. Isso só que malvendo no versículo 10. Glória seja dada ao amor do Senhor. Glória a Deus. Este está mais crente aqui. Glória a Deus. Irmãos, a vida é com vapor. Passa rapidamente. Mas diz o salmista que a oração da vida é 70 ou 80. Aqueles que desfrutam um pouquinho mais de vigor. Mas nós não somos eternos. Mas a vida está no controle de Deus. O salmo 118 era cantado no tabernáculo. E meus amados, no versículo 17, vejo como eles cantavam. No versículo 17. Não morrerei. Mas viverei. E contarei as obras do Senhor. Logo em nome do Senhor. Porque Deus mandou passar esta verdade para você. A minha vida. A sua vida. A nossa vida. Está no controle do Criador. É a vida. Mas olhe o nome do Senhor. Mas olhe o nome do Senhor. Porque nós encontramos o versículo 12 que na velhice também dá frutos. O orado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, sabemos que olhando para a juventude da igreja. Na juventude da igreja está a força. Está o vigor. E os mais... Vou chamar de velhos, meus amados. Os mais idosos. Aqueles que estão mais avançados em idade. Dá experiência. Não dá para trocar a experiência de um homem com o pastor geral. A mulher que já está há quase 50 anos trabalhando com o reino de Deus pastoriano. Com muito sucesso. Com muito leite. A mulher na sua experiência com o vigor de um jovem de 30, 20 anos de idade. Não dá para comparar. Porque a vida é uma trajetória. Mas glorifica o nome do Senhor. Porque o Deus que nós servimos, ele tem projeto na vida de cada um que aqui está. Em Jó 42, 2, nenhum dos teus planos podem serem frustrados. Você não pode deixar, meu amado Alineiro, os planos de Deus serem frustrados na sua vida. Mas no versículo 5, disse Jó. Eu conhecia Deus apenas de ouvir. Mas agora os meus olhos contemplam a sua face, o teu mover, a sua glória. Deus está mandando dizer a vocês que aqui tem crentes em Cristo. Irmãos em Cristo. Ondeis voltar. Opreios até. Você que está em último ano, 2022. Pode ser o melhor ano da tua história. Porque Deus tem projeto na sua vida. Receba o milagre nesta morte. Em nome de Jesus de Nazaré. Valorize esta vida que Deus está te dando. Porque ela é preciosa. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo vento que assobra aqui nesta noite. É o vento da transformação. Queridos, ouçam bem. Quando eu olho para a expressão de Paulo. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Que nós temos que, meus amados, transformar o século do mundo com a renovação da nossa mente. Mas nós encontramos, meus queridos irmãos. Que nessa renovação, ali que Deus nos dá a oportunidade para viver. Nós encontramos, Paulo dizendo também que nós temos que oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sabe que Deus falou no teu coração? Aqui tem gente que vai contemplar nos teus olhos e também vai dizer o que disse Neemias. No capítulo 13 de Neemias, versículo 2. Deus converte maldições em bênçãos. Em outra tradução, Deus transforma maldições em bênçãos. Agora, escute bem que Deus manda lhe dizer. Uma das transformações que Deus quer fazer aqui nesta noite é a transformação da nossa mente. Porque a sua mente, querido irmão, querido irmão, é que determina o teu futuro. A tua visão. Aqui tem gente, queridos irmãos, que infelizmente não vive grandes milagres de Deus. Porque pensa pequeno, a minha espera em coisas pequenas, se jola até no seu mundo. Mas aqui tem gente que acredita em milagres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse processo, queridos irmãos, eu vivo no meu ministério, na minha família. É necessário você pensar grande. Porque o teu Deus, o nosso Deus, não é um Deus anão. Não. O nosso Deus é um Deus grande. Aqui tem gente que pode sair deste fundo hoje. No Salmo 126, versículo 1. Quando Deus restaurou a sorte de Sião. Versículo 2. Nós estávamos como quem sonha, mas a nossa boca se encheu de riso. 3. Qual é feito grandes coisas? Sente o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Receba nesta noite algo maior na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O vento da transformação. Queridos, porque, meus amados, o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério em Canaá na Galileia foi a transformação. Escute. Deus. Olha aqui para mim, irmão. O melhor começo de todas as coisas é convidar Deus para a gente entrar nos seus projetos e sonhos. É o que está em Canaá no C6.1. Dos homens são as preparações do coração, mas em Deus tem a resposta da sua boca. 3. Confia no Senhor e os nossos pensamentos serão estabelecidos. Louvado seja o nome do Senhor. O que me dá entusiasmo, vontade, ânimo, muitas razões. Não é só o fato de estar cooperando com o pastor Geraldo. Realmente entendemos o seu convite, mas ele sempre jeta em nós estímulo. Também dizendo, pastor Cabelo, você vai cooperar comigo. Mas nós vamos pedir a Deus que seja primeiro para a grande noite e que Jesus batiza muita gente. Sabe por quê? É a visão do homem de Deus. Olha aqui, Deus está me levando uma coisa. Aqui tem gente que Deus preparou para você hoje uma mesa no deserto que você está enfrentando. Receba o teu milagre e glorificando. Agora deixa eu voltar para a linha que Deus está me levando. A família convidou Jesus para o casamento. Foi o melhor começo. Vou me dar Jesus para estar no casamento. Juntamente com os teus discípulos. Até a sua mãe Maria ali estava. Mas o que encontramos, amados irmãos, em João capítulo 2, versículo 3. Acabou o vinho de Deus. Dá um minutinho de silêncio e fica os olhos aqui. Vinho, segundo a Bíblia, na área da tutologia, representa satisfação, alegria, gozo, contentamento, renovação. Tem gente que leva do lado, mas nem embriaguez. Do lado também é embriaguez. É melhor você, se você é fraco para esse tipo de coisa, é melhor você pensar em Efésios 5, 18, não se embriaguez com o vinho, nunca uma ponteira, mas enxerga-se no Espírito Santo, ou no Espírito Santo, não vai no ser de mão do Senhor. Agora escute bem, só que o vinho representa a alegria e não se acabou o vinho na festa. Seria um fracasso para a família, uma derrota para os noivos. Seria realmente uma decepção para os convidados. Só que Jesus disse para Maria, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas quando chegou a hora, Jesus disse para os seus discípulos, no versículo 6, pegue as talhas. Irmãos, pegue as talhas. Não era pouca água, não, era 450 litros de água. Ela entra na mesa de sala. Amado, os discípulos saíram com os cantos com 450 litros de água. São ali todos eles com os cantos nas mãos. Só que uma coisa, saiu a água, chegou o vinho. Aleluia! Aqui tem gente que chegou a água, vai botar o vinho hoje, se der o lugar para ver. Aleluia! Aleluia! Ô irmão, servir a Deus com cara fechada. Não é coisa de crente, não é coisa de belemida, nem de belemida. Serve a Deus, meu irmão. Aleluia! Aleluia! a caia fechou 41 22 no seu pescoço reside a força e na tua presença até a tristeza saldo de prazer quantos podem levantar o braço da crise aleluia 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 agora ouça o nome do senhor eu quero orar com vocês esta noite aleluia o terceiro vento que assopla aqui nesta noite é o vento da direção olha aqui pra mim querida igreja o espírito santo não erra caminho o espírito santo não erra a porta o espírito santo não erra o ambiente estavam meus amados aleluia os discípulos tinha na verdade a história que não tinha apenas quase 120 irmãos ali no dia do pentecoste como está registrado na bíblia mas tinha mais do que isto mas no medida que foi passando os dias foram diminuindo a quantidade de repente quase 120 irmãos que ali estavam só que eu acho uma coisa linda escute bem que eu quero passar para vocês nesta linha nesta área do batismo do espírito santo teve até alguns movimentos aí trazendo uma manifestação em genérica meio parecido não vou falar nem nome de iluminação na igreja mas quiser fazer alguma coisa parecida com esta manifestação agora olha aqui pra mim amados tem alguns movimentos aleluia e já tivemos momentos realmente preciosos pensando realmente nesta manifestação queremos só que uma coisa jamais o espírito santo se envolve com idolatria jamais o espírito santo meu irmão alimenta a ego humano o espírito santo é Deus e Ele está aqui nesta noite louco 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 foi louco louco reciclase enfim 타 Eu vou passar uma experiência para vocês. Eu estava em uma das congregações lá do setor de Franco da Rocha, na Vila Cus. Pastor que estava professoreiro na congregação, um amigo de Longatato também, ele disse, olha, essa pandemia não está fácil. Nós não vamos marcar, nesse janeiro, vamos marcar quatro quartaceiras especiais na congregação para motivar os crentes, deixarem de ficar assistindo o culto online em casa e ir para a igreja, porque essa semana mesmo, eu conversando com alguns pastores, eu tenho crentes, crentes na minha igreja, que fazem dois anos e meio que participam de um culto presencial, porque meus amados, a comunidade gostaram da ideia de assistir o culto online em casa. Senta no sofá, pega o refrigerante, se quiser, pega uma pipoquinha, vai comendo e vai ali para estar assistindo o culto. Só que tem uma coisa, meu irmão, já está aqui, é culto virtual, internet, é um negócio mesmo, meu irmão, é como estávamos se estivendo todos reunidos no primeiro lugar, no culto presencial. Aqui não tem só, apenas, o calor humano, acima de tudo, está o calor do Espírito agindo aqui nesta rua. Mas é o que é que ele explicou, olha para Jesus, vai atrás, que ele tem o Espírito Santo, vai em doze irmãos à frente, Jesus passou dez. Mas chegou um diabo, eu nem tecido o culto, é tão poucos irmãos, eles estão ficando olhando em cima mesmo e tal, e pide para nós, sobreiros, um de cada lado que me ajuda e tal, e ele é no final, e Jesus vai batizando, aí chegou um diabo perto de mim, o pastor Rabelo, tem uma irmã atrás, sentada no último banco com uma filha deficiente visual quando o senhor falou, ele com os irmãos que não são batizados com o Espírito Santo vem pra frente, a menina entrou em desespero mãe, me leva lá e a mãe constrangida vai tão simples, disse não minha filha, vamos ficar aqui mesmo a irmã ficou bem tímida mesmo bem constrangida, pelo fato dela ser deficiente visual, e ela pensa eu consigo melhor ficar sentada aqui mesmo disse, não filho, bateu nas costinhas dela ela tava no colo da irmã e ela não ouve, ele tá chorando mas chorando muito aí o diabo se fala, tá chorando muito a menina tá desespero, ele vai com calma com carinho são duas coisas, o emocional da menina está acusado, a irmã está tímida saiba trabalhar traga ela, convença ela tipo o pastor Rabelo pediu, não sei lá que ele quer fazer uma oração especial curando pela sua filha aí não vem quando ela chegou na frente irmãos aí eu vi praticamente uma experiência muito forte porque, amados a minha vontade era ver Jesus curando a menina aí eu perguntei no meu índio e eu falei, Deus não é mais importante procurar a sua eficiência física a sua eficiência visual do que o batismo do Espírito Santo o Espírito Santo me deu um tranco na hora sentiu um brilho o Espírito Santo falou comigo deu um choque na hora aí, amados, o Espírito Santo falou no meu coração o que você está pensando não é eterno o que você está pensando é passageiro porque nós somos mortais ela é mortal ela pode ser curada mas o que ela está pedindo é uma coisa eterna aí desce do público como eu estou aqui com o microfone sem fio eu perguntei no meu coração Espírito Santo se essa obra é tua eu não sou eu combativo eu chocou o microfone o microfone perto da boca da menina e faça a obra porque a obra não é minha não foi incrível a liberdade não mas foi uma experiência que eu tive com Deus peguei o microfone deixei um instante com um zinco com palma na boca da menina irmãos Jesus marcou a menina com o Espírito Santo ela soltou uma assada língua estranha uma língua estranha muito linda quando o meu irmão que estava com o Lócio não viu ela acordou na língua estranha a irmã caiu desmaiada falei Jesus o senhor batiza ela não mais derruba a outra desmaiada glória a Deus mas a igreja foi tomada de um jeito puta que ela teve na nove e meia que em dez e quinze tinha gente dentro da igreja adorando o nome de Jesus e na galera alabastando a irmã abraçou a menina quando a irmã abraçou a menina a irmã não suportou a presença de Deus e começou a pular a menina no colo e a menina falando língua estranha foi embora falando língua estranha e o nome de Jesus sendo glorificado sabe que Deus está me revelando hoje o Espírito Santo que não erra caminho que não erra a porta que não engana que na mente que a maneira que dizer que chegou a noite da tua vitória receba aí agora e bonifica o nome do Senhor e o livro de Atos 2 então do versículo 3 foram vistos entre eles e o livro repartido como de pouco que possuí sobre cada um a obra foi individual e no versículo 4 diz que a obra foi coletiva e todos foram cheios e todos foram cheios e todos foram cheios e todos foram cheios agora fala aqui pra mim sabe que meu sonho comigo nesse público o Espírito Santo me arrebatou para o momento da nação de Israel eu não vou pregar nesta posso voltar outro dia aqui pra ministrar Juízes capítulo 6 olha aqui pra mim irmãos a rebeldia de Israel era tão forte que primeiro ele usou sabe o que? um profeta depois usou um anjo e esse anjo tinha figura do próprio Cristo não vou entrar nesta área mas o que eu quero passar para vocês é o versículo 34 que diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sitião repito o Espírito do Senhor se apoderou de Sitião para Deus levar Sitião e Israel a cena da vitória ele teve que ser possuído totalmente pelo Espírito do Senhor agora vai cá me dá dois minutinhos de silêncio artes 3,5 palavras de Pedro e fita os homens em nós qual é a dificuldade que muitos tem na igreja de serem possuídos pelo Espírito do Senhor eu estava em uma das congregações nossas de Barulhos e foi no ginásio para lá estava até cantando naquela noite a cantora Valmir Valir do Gordié uma noite fria estávamos juntos numa escola porque o tempo não comportava o pastor levou para uma escola as laterais abertas no vento gelado ela sentava do lado da minha esposa até batendo os dentes tanto fria mas do meu lado quando a mocidade começou a cantar o povo começou a glorificar do meu lado estava um pobre regromando de quase tudo sem rechão aí eu olhei para ele eu fiquei um pouco assim desconfortado com estar do lado dele aí eu me disse companheiro quanto tempo o senhor tem de ver? ele disse 42 anos o senhor está em Hebreus 12,2 ele bolsou a cabeça não consigo lembrar os senhores estão lendo para Jesus autor e consumador da tua fé ele disse estou o senhor já ouvi falhas nele durante esses 42 anos que o senhor está se lendo eu não então olha para ele meu irmão o senhor está aqui só questionando mas eu olhei para ele e subiu a expressão em 1º 2º Timóteo 26 Paulo expressou o senhor lembra? sim agora o senhor apertou a minha apertou mais ainda desperta o dom que há em ti que recebeu com a imposição da nossa dona qual era o seu dom? ele estufou o peito olhou para mim cheio de religiosidade só foi meu dom não sei o meu dom é o dom de observar eu olhei para ele o senhor conheço o que tem esse ministério não vou falar dom não é ministério quem? satanás irmão é satanás que está observando a vida de joker aí independente a Deus aqui não é lugar para não observar ninguém eu não vim aqui para ver a roupa com o teu sapato com a roupa eu não vim aqui para ver o modelo do teu carro não eu vim aqui para ser tomado pela graça e pela manifestação de Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus quando o Espírito de Deus está se manifestando na igreja e a igreja está dando lugar para ele expressar a sua vontade não precisa você usar de mecanismo para o povo glorificar a gente às vezes está incentivo levando a mão da glória porque aqui é o lugar da glória mesmo mas tem uma coisa crente cheio no Espírito ele já sai da tua casa tomado pela presença do Senhor eu sou sistemático crente sistemático não tem dificuldade se preté costal porque aqui a gente não é um sistema animal humano e nem pela razão humana aqui quem assolta é o Espírito Santo quem dirige é o Espírito Santo quem faz é o Espírito Santo quem domina é o Espírito Santo e sabe que Deus está mandando e quiser dê glória a Deus porque na área que você está precisando da visitação dele ele está visitando nesta noite se você não crer fica calado fica calado se crer dá um sinal para o teu braço e solta o melhor grito de glória a Deus olha o vento assoprando 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 mas veja como os filhos de Israel expressaram em Ezequiel 37 e 11 os nossos ossos se secaram e preencheu a nossa esperança nós estamos cortados mas quando o vento do Espírito começou a soprar vem dos patentes, olha o Espírito que assolta sobre esses cortes para que vivam a história que eu sou mudado aí meu irmão, Deus fala o profeta, ele fala o profeta, ele diz aqui, ah, profetiza profetiza sobre esses ossos, olha aqui para mim, olha aqui para mim vocês podem dar um movimento de silêncio total quantos ossos tem o corpo humano? quantos ossos? lembra? 208 ossos quantos músculos tem o corpo humano? 638 músculos um par de costela 12 de calabada 24 de calabada não vou entrar nesse detalhe cientificamente não Salomão disse que a mulher grávida não sabe como os ossos é formado no seu vento não vou entrar nessa área também, agora escute bem querido quando Deus fala para o profeta, para o profetizar sobre os lábios, no lado da seio dos ossos, nós não todos os paramados mas eu sabia a medida de cada corpo eu não ia pegar um corpo pequenininho e colocar a cabeça de figura de se gritar e não dê glória a Deus porque o senhor passou as orelhas e vai passar do jeito que é o senhor nariza eu não acredito que você deve estar dentro, não tem jeito agora não vai entrar muito nas áreas não, olha aqui, vocês sabem muito bem que nunca se cresceu tanto puto ao corpo como na nossa geração quem é gorda quer ser magra, quem é magra quer ser gorda, quem tem queixo curto quer alongar, quem tem queixo cumprido quer cortar tem uma que eu vou dizer, ela está há muitos anos conhecida no Brasil e fora ela brincou comigo uma vez, eu estava, ela levantou a posse do culto, nós estávamos hoje a tarde, eu já fiz tanta coisa no rosto e tal, tal, que eu estou com dificuldade até de me mexicar quando é que eu como não, uma vez uma triste, eu estou mudando durante uma coisa que eu fiz algo muito longe por que eu gostei abraço claro Проafir criado E Deus falou para Israel no versículo 14 Eu vou colocar em vocês o meu espírito O pai do vento que assopla aqui nesta noite É o vento do Espírito Santo Receba aí na manifestação dele Agora pastor Geraldo Quando Deus disse Aí é a central de comando de vocês Porque que a Bíblia desimprovera 4.23 O teu coração porque dele procede saindo da vida Aí é a central de comando Quem está cheio por dentro, meu irmão Não murmura, não critica, não recama Tem tudo, aleluia Que a fez para ele, amado O dia está parado, frio Mas muito é frio, pois é Porque cada novembro é Deus O novembro é o Espírito Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Oh glória, oh glória Olha aqui pra mim O que que você entende de Efésios 3, versículo 15, versículo 16 Paulo diz que o Espírito Santo Pera em voz Amigo dele E eu pergunto pra você Como que está o pé em vez de hoje? Como que está a central de comando? Por que que não glorifica? Porque está vazio Por que que não glorifica? Porque está vazio Por que não fala língua estranha? Porque está vazio Porque estão cheios Estão olhando Glória 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 Viveram mortes espirituais E quem chegou aqui precisando Desta manifestação Só volta vazia Só volta vazio Se quiser Mas quando eu creio que Deus vai encher muita gente aqui hoje Não fique em peito Amigo Jesus Eu não consigo explorar Este versículo Glória 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 Ligado Ligado Ele está dizendo Se eu segurar muito na ponta aqui Vai que porta é natural Agora olha aqui pra mim A lua Pentecostal é assim Começa a ser tomado por Deus Pega a lua e arrepiado É desse jeito mesmo Agora em nome de Jesus O pastor perguntou Quem não é? Já foi trabalhar Anunciar Estimular Aleluia Já foi orado antes Houve uma preparação nesta noite E eu quero em nome de Jesus Todos que não são batizados No Espírito Santo Cinco até cem anos Você tem dez segundos pra chegar aqui na frente Rápido Rápido Mascô tem bastante gente pra Jesus batizar o olho Eu costumo mexer lá na barriga de house Que a gente às vezes quer orar, se aproximar Pra melhorar o arco Mesmo assim Eu vi tem gente que às vezes tem medo a gente chegar perto sem máscara Então eu vou colocar máscara Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Pastor menino Até oito e meia eu tenho ainda Vinte com menos Rapaz Sabe o que tá escrito em Mateus 10,42? Aquele que deu um carro de agaféu Neste profeta Sabe a pergunta do profeta Só também tem um órgão Tá melhorando a minha água O pregador Só que tá cheio Mas você só vai atrás do outro Cheio quando você ir exagiar Tem que viver cheio Obrigado pelo carinho Glória a Deus Só não posso me engasgar aqui Aleluia Glória a Deus Aleluia Olha aqui pra mim Quem aqui já sonhou Falando em uma estranha Um mil e uma vez O senhor tem quanto tempo fé? Quatro anos de fé Já sonhou com a perigua? Teto ao ar É cooperador? Agora escuta bem O senhor quer morrer Cooperador? Ou quer subir? O pregado Não é regra Essa embriada Às vezes a gente é criticado Nós somos criticados Porque eu falo Não Tem que olhar Em atos dos seis três Tem que separar E separar E separar E separar Tem que olhar Na reputação Porque às vezes Tem gente Que foi batizada E tem caráter A gente respeita isso Só que bíblicamente Os que eram Separados Na religião de Antioquia Eles tinham que ser cheios E cheios Falando estranho Aleluia Há um tempo Você tem fé Quatro anos Ué? Está empatado Aqui Para não sei qual Os dois Vai ser batizado Primeiro Mas é na medida Que vai ser entregado Aleluia Agora Tem alguém aqui Com mais de vinte anos De fé Tem? Ninguém? Tem? Irmã Mais de vinte anos De fé E não é batizado E aí Deus Já falou? Glória a Deus 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 Vai lá em um Ouça o que ela falou E traz pra mim Ah Ela é A menina que está no colo Não Rapaz É rápido Entender Glória a Deus Glória a Deus Agora estou Contizando que tem ela Contizando Quatro A minha caçula Foi batizada Na idade dela Numa mentira Que eu estava Estrada Ela estava Como ela estava Com seu braço E a minha caçula Com o braço Para a mulher A sua senhora Se eu se batizou Com o Espírito Santo Ela ficou Três horas da manhã Falando muito estranho E vocês podem Batizar ela aí também Então se a irmã Já é batizada Já começa a chorar Com ela aí Agora fica Eu sei que aqui Tem vários irmãos No Terno e Carvalho Com certeza Vocês já estão Cooperando Vocês que estão aí Já são cooperadores Vem mais perto De mim aqui Os que são cooperadores Vem mais pra cá Vem mais pra cá Vem mais pra cá Vem todos pra cá Todos vocês Que são cooperadores Cada um ano a mais Glória a Jesus Se eu disser pro senhor Que eu estou Tendo uma braça Que eu estou Estourando na cabeça Escute Eu disse que a Bíblia Só funciona Naquilo que nós acreditamos Se você está aqui Você crê Só que não deixa A timidez Roubar o portário De você falar Dois estranhos Eu vou colocar a mão Sobre você Quando eu disser três Comece a falar em mim Aleluia Que não é isso Amor Nossa Caramba É Bom dia 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 A Júlia é Kiu! 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 M Amém. 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 Mais um irmão aqui, me ajuda. Oh, irmãos. Oh, Glória a Deus. Que Meus Sobreiros, Desce Sobreiros para Me ajudarem. Não deixe sozinho, não. Glória a Deus Olhe com imposição de mãos Ouça-se Glória a Deus Glória a Deus Quantos já tem aí em cima Conta pra mim por favor Fala e me conta aí Rodri Mais uma irmã batizada Espira as mãos pra cá e joga a braça entre eles Joga a braça Já tem onze aqui em cima batizadas Quantos creem que a gente pode chegar no escrito a hoje Joga a braça pra cá Fala em mistério Fala em mistério Joga a braça Joga a braça Joga a braça Irmãos não deixe esse vazio Esse silêncio não manda conta Tá lá na igreja Joga a braça pra cá Ministra são os irmãos que estão aqui Não fique assistindo o que está acontecendo aqui na frente Mas ministra sobre eles Fala em línguas estranhas Abra a boca Fala em línguas Fala em línguas Fala em línguas Fala em línguas estranhas Fala em línguas Mais uma batizada Mais uma batizada Roboga Mais uma batizada Mais uma batizada Mais uma batizada Mais uma batizada Leva lá Leva lá Leva lá Leva lá O que é a sopa de uma estranha? 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 Vamos ganhar! Vamos ganhar 30! Vamos ganhar um espirito coletivo! Tem gente aí atrás que vai ser tomado pelo rio da graça! O vento em petróleo veemente está soprando chupas da caixa! Aleluia da glória, da glória! Aleluia! Se quiser se quiser contar! Volta 5 para 30! Joga braço, joga braço! Volta 5 para 1! Volta 5 para 1! Volta 4 para 30! Volta 4 para 30! Joga braço! Joga braço, joga braço! Joga braço, joga braço! Volta 5 para 30! Eu tenho horário facultado, a hora de mim, opose, 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 opose. Olha, olha, eu estou muito jovens atrás. É de cima! Glória! É de cima! Glória! Glória! Essa vez está acordando em limpo. Essa vez está acordando em limpo. Não, não. Essa ainda está ouvindo. Abraça ela. Abraça ela, volta... Volta três, volta três. Volta cura! Faltam duas! Faltam duas! Joga a braça! Quando eu venho da fita, vai haver uma explosão de perto aí! Aí atrás! Oh! Deus está lançando a infelicidade no rosto, principalmente aqui! Deus descorre! Deus descorre! Deus descorre! Deus está trazendo um novo do Pentecoste do Pentecoste do Pentecoste! Fale-lhe para continuar! Oh! Confirma o Tentador! Fale-lhe para o Tentador! Então, Jesus traz a mão para o Senhor! Esta filha é a minha cabeça! A reina do Espírito Santo! Glória! Glória! Em nome de Jesus! Vendo o Espírito! Solta, solta a vida do Senhor! Solta, solta a vida do Senhor! Como entra a disciplina! Eu creio! Eu creio! Eu creio! Eu creio! E eu creio! Em nome de Jesus! Eu creio! Não creio! Aleluia! Eu creio! Eu creio! Joga pra cá, 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 olha aí, confira aí, tem muita gente tomada aí, tem muita gente cheia Oh, glória 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 Nenhum. Nenhum! 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 O que nós estamos com o WESA, terra? Se você não vender dinheiro, porque o que vai fazer uma mesa, fica no oqueiro... Mas se você escolhe nação, e aí a igreja 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 e aí a igreja a igreja i A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL